Blogueira, você não pode perder a nova grade de programação da Informativa NET. Reportagem no Escolar, toda sexta-feira, com apresentação de Edson Andrade e Paulo Vitor. Toda sexta-feira, das 10h da manhã até 10h20 da manhã, horário de Salvador Oficial. Grade de programação de qualidade pra você na Informativa NET.